Couto Espinho, próximo do Porto, foque-se na região norte, muito dinâmico, com muita aficião, o público a encher o excelente pavilhão do Centro Social Luso-Venezuelano. Combate de abertura desta segunda parte, feminino, como é habitual, muita agressividade, muita raça, muita determinação, de capacete encarnado, a jovem júnior ainda, Juliana Rocha, do Boa Vista Futebol Clube, contra Lilibet Ovieda, do Clube Mega Gym, divisão de 57 quilos, muita raça, muita determinação, muita troca de golpes, como é habitual no boxe feminino, um combate de parada, toada, resposta, ataque e contra-golpe, a jovem de capacete azul, treinada por Paulo Magalhães, apesar de menos tempo de prática de boxe a revelar muita raça, muita determinação, mais aprumada, com mais tempo de boxe e com maior rotina em termos de prática da nobre arte, Juliana Rocha, jovem, ainda com 16 anos, mas com um enorme, um enorme talento, repare-se a tentar ali trocar golpes da peita verde, mão esquerda sempre em diretos constantes, muita precisão de golpes da luva esquerda, as mobilidades de cintura, sempre em pêndulo, bem a mão esquerda ali de longe, a tentar surpreender os diretos de luva esquerda, o árbitro a fazer uma condução de combate, evitando demasiadas interrupções, bem ali de novo, esquerda e direita, boxe mais aprumado em termos de golpes retilíneos, por parte da Juliana Rocha, Lilibet, mais guerreira a procurar cruzar golpes laterais e acercar-se mais, bem a direita ali de novo, aí está, terminar o primeiro assalto com excelentes apontamentos, parte a parte, boxe feminino, fazer com que os aficionados aqui presentes incentivarem, aí está, fazem que as combinações rápidas em boxe retilíneo a fazerem diferença, estamos então no terceiro e último assalto, o único combate feminino nesta gala, chamada gala de boxe, os guerreiros do norte, uma produção em que Nuno Cruz praticamente fez a produção, a organização e ainda vai fazer o combate do fundo, Nuno Cruz contra Sandor Seket, combate principal desta transmissão, terceiro e último assalto, as puxelistas já numa gestão do aspecto físico, mas sempre com excelentes picos de acelerações, a lua esquerda sempre muito dinâmica, Juliana sempre com a cintura muito elástica, sempre em mobilidade, aqui uma fase em que o cansaço já começa a denotar-se, de parte a parte, mas muito valente também, a jovem que vem do clube Mega Gym, a beijar de fazer também aqui os seus primeiros passos já na competição regular de boxe a Maduro, o árbitro com excesso de preciosismo, e cá está novamente Juliana, a tentar debitar o boxe diversificado, golpes na secção abdominal, subidas rápidas ao rosto, e está, com o final, um excelente confronto de boxe feminino, 3 assaltos de 2 minutos, num ritmo espetacular, com boas trocas de golpes, aqui está, direita e esquerda, combinações de ambas as mãos, puxelista treinada por Pinto Lopes, jovem de capacidade encarnada, apenas 16 anos de idade, vamos então para o varedito oficial, e match nulo, empate técnico, combate considerado nulo, aí está a volta de honra de Juliana Rocha, Juliana, foi um combate muito intenso, não é? Foi um combate bom. Dentro das expectativas? Sim. O facto de estar a jogar em casa, não te causou problemas? Não, é isto que eu gosto de fazer, por isso. Já ouvi dizer que és uma boa estudante, uma boa pugilista, uma boa estudante, como é que se faz isso? Muito trabalho, e dedicação, gosto. Onde é que queres chegar? Pugilista profissional, e alcançar o meu gosto, o destino é desportivo. Obrigado. Você é um fazedor de campeões, é mais uma campeã? Julgo que sim, julgo que sim, porque esta menina tem uns atributos que muito dificilmente se encontra em qualquer pessoa, e quando tiver 18 aninhos há de ser campeã do mundo. Obrigado, boa sorte. Só queria dizer que ela tem que ser a melhor aluna da escola dela, e está a fazer por isso, e está proibida de tirar notas abaixo de 5, e de ter notas inferiores a 5, e de namoriscar, namorar ou namoriscar em 18 anos.